Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais de novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A partir deste ato, o embaixador assume oficialmente suas funções aqui no Brasil. Vamos acompanhar agora a solenidade que começa neste momento. Obrigado. 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 Você acompanha então a cerimônia de entrega de cartas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. São 32 novos embaixadores estrangeiros que passarão a representar seus países de origem aqui no Brasil. Na prática, com a entrega da carta, o embaixador assume oficialmente sua função no Brasil. Neste momento, então, quem entrega a carta credencial, quem a apresenta a Dilma Rousseff, a embaixadora de Cuba. Lembrando que as relações diplomáticas entre Brasil e Cuba foram estabelecidas em 1906. Em 1964, houve um rompimento das relações durante a ditadura militar, que foram restabelecidas então em 1986 com a redemocratização brasileira. Então, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial da embaixadora de Cuba. E agora será então a vez de um próximo embaixador, um novo embaixador, que entrega sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. O embaixador da República da Turquia, Roussein Lazip de Rios. Então, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial do embaixador da Turquia. Lembrando que nessa cerimônia, a presidenta Dilma recebe as cartas credenciais e cumprimenta cada embaixador, desejando boas-vindas ao país. O embaixador, então, apresenta a equipe que vai atuar com ele aqui no Brasil. O embaixador dá início às suas funções quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. Esta é uma cerimônia tradicional que marca, então, o começo oficial do serviço de um embaixador em Brasília. Lembrando que as relações entre Brasil e Turquia começaram em 1858, com a assinatura do Tratado de Amizade e Comércio, entre o então Império do Brasil e o Império Otomano, que havia unificado os povos turcos desde o século XIII. O embaixador da República do Paraguai, Manuel Maria Cáceres Cardoso. Então, agora é a vez do embaixador do Paraguai que entrega a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. A carta credencial é um documento assinado pelo chefe de Estado do país de origem que indica a classe do chefe da missão diplomática e pede para que ele seja reconhecido oficialmente. E os embaixadores têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país em geral para celebrar tratados. Então, é a vez do embaixador do Paraguai que entrega a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. Brasil e Paraguai são países vizinhos, com fortes laços históricos, culturais e geográficos. A assinatura do Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul em 1991, deu início então a um período de fortalecimento dos laços políticos, econômicos e diplomáticos entre Brasil e Paraguai. O intercâmbio comercial entre os dois países vem crescendo nos últimos anos. Passou aí de 2 bilhões e 200 milhões de dólares para aproximadamente 4 bilhões de dólares entre 2009 e 2013. E as exportações brasileiras para o Paraguai são compostas, na maior parte, por produtos manufaturados, como automóveis e máquinas, além de adubo, combustíveis e plásticos. E o Brasil compra do Paraguai principalmente cereais, como trigo, milho e arroz. Então a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial do embaixador paraguaio. Nessa cerimônia ela vai receber as credenciais de 32 novos embaixadores estrangeiros que passarão a representar seus países de origem no Brasil. Então na prática, com a entrega desta carta credencial, o embaixador assume oficialmente sua função. O embaixador da República Federal da Nigéria, Adamo Azimeye Emozoso. O coOP. Obrigado. 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 Hachimita, da Jordânia, Malectual. Agora é a vez, então, do embaixador da Jordânia entregar a carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. O Brasil oficializou relações com a Jordânia em 1959. A Jordânia, que é um país que está localizado no Oriente Médio, entre Israel e Iraque. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial com o país cresceu 57%, passando aí de 189 milhões de dólares para quase 300 milhões de dólares. As exportações brasileiras para a Jordânia são compostas principalmente por produtos básicos, com destaque para carnes, cereais e café. E os produtos manufaturados são os principais produtos que o Brasil compra da Jordânia. Principalmente, então, adubos e máquinas e também alumínio. Nessa cerimônia de entrega de cartas credenciais, a presidenta Dilma Rousseff cumprimenta os novos embaixadores estrangeiros, desejando boas-vindas ao país. Até essa apresentação, até essa cerimônia oficial, o Brasil, o embaixador não se considera como reconhecido oficialmente pelo país que o acolhe. Portanto, não pode agir nessa qualidade. Essas cartas são chamadas de credenciais, porque nelas se requer que o chefe de Estado do país que acolhe esse novo embaixador, conceda todo o crédito a tudo que o embaixador manifeste ou expresse em nome do país que ele representa. Esse documento é assinado pelo chefe de Estado do país de origem. E o chefe de Estado, então, do país de origem, pedem que a presidenta Dilma reconheça oficialmente o novo embaixador. Embaixador da República de Cabo Verde, Domingos Dias Pereira Mascarenhas. É a vez, então, do embaixador de Cabo Verde, um país que está localizado no Oceano Atlântico, na África. É um arquipélago composto por dez ilhas. E a economia de Cabo Verde é composta principalmente por serviços. Atividade turística também constitui o principal setor produtivo do país. As relações entre Brasil e Cabo Verde foram estabelecidas em 1975, após a independência do país africano, que também foi colonizado por Portugal. Brasil e Cabo Verde mantêm importantes laços históricos e culturais devido ao idioma em comum. Os dois países mantêm a intenção também de estreitar a cooperação nas áreas de defesa e segurança marítima. No intercâmbio comercial, o Brasil vende para Cabo Verde, principalmente cana-de-açúcar, ferro, aço e carnes. O embaixador da Comunidade da Austrália, Patrick Lowell. A presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento a carta credencial do novo embaixador da Austrália no Brasil. A Austrália que é o sexto país em extensão e possui recursos naturais importantes, como carvão, minério de ferro, cobre, estanho. Tem uma população estimada em 23 milhões de habitantes. Uma economia relativamente pequena, apesar de ser dotada de grandes recursos naturais, tem uma economia altamente desenvolvida. Há vários anos, as bases da economia australiana têm sido a mineração, a agricultura, os recursos energéticos e a manufatura. E serviços também, tais como o turismo, educação e o setor financeiro, têm se tornado cada vez mais importantes para a economia australiana. E as relações diplomáticas entre Brasil e Austrália foram estabelecidas em 1945. Nos últimos anos, entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial com o país cresceu 20%, quase 21%, passou de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E o Brasil vende para a Austrália principalmente máquinas, automóveis e aviões. E óleo bruto de petróleo é o principal produto que o Brasil compra da Austrália. Neste momento, então, o embaixador da Austrália apresenta à sua equipe, a presidenta Dilma Rousseff. Nessa cerimônia, então, em que a presidenta recebe as cartas credenciais e deseja boas-vindas aos novos embaixadores estrangeiros. O embaixador do Japão, Kunio Meda. A presidenta Dilma Rousseff recebe, neste momento, a carta credencial do novo embaixador do Japão no Brasil. O Japão que está entre os principais parceiros comerciais do Brasil. Nos últimos anos, o intercâmbio comercial entre os dois países vem crescendo. Entre 2009 e 2013, esse crescimento foi de 56%. E as trocas comerciais, então, passaram de 9 bilhões e 600 milhões de dólares para 15 bilhões de dólares. As relações diplomáticas entre Brasil e Japão começaram em 1895, com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Em 1942, houve o rompimento dessas relações devido à Segunda Guerra Mundial. E as relações diplomáticas entre Brasil e Japão foram, depois, restabelecidas em 1952. Os dois países têm um intercâmbio comercial relativamente forte nos dias atuais. E a bioenergia, a infraestrutura e o meio ambiente aparecem como alvos potenciais da integração dos dois países. E, recentemente, agora em agosto deste ano, a presidenta Dilma Rousseff recebeu aqui em Brasília o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Eles se reuniram no Palácio do Planalto para conversar sobre a parceria estratégica Brasil-Japão e tratar de propostas para a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação nas áreas de inovação, energia e educação. A presidenta Dilma Rousseff, então, recebe o novo embaixador do Japão. E, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador assume oficialmente suas funções no país a partir da entrega de suas cartas credenciais. E, agora, o embaixador japonês apresenta a equipe que vai atuar com ele aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. Nessa cerimônia entregam as cartas credenciais os embaixadores da Mongólia, Malásia, Hungria, Índia, Bangladesh, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Chipre, Países Baixos, Irlanda, Estado de Israel, Sérvia, Sérvia, Alemanha, Estônia, Timor-Leste, Mauritânia, Colômbia, Líbia, Chile, Bulgária, Armênia, Etiópia, Tailândia, Japão, entre outros. O embaixador do Reino da Tailândia, Pichayapan Charne Bumidol. Agora é o embaixador da Tailândia que entrega sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. Tailândia que está localizada na península da Indochina, no Sudeste Asiático. O tamanho do seu território corresponde aproximadamente ao tamanho do estado da Bahia. E desde a recuperação da crise de 1998, o país vem desenvolvendo políticas de promoção comercial e tem o Brasil como o principal foco na América do Sul. Os principais produtos brasileiros exportados para a Tailândia são semifaturados de ferro, bagaço de óleo de soja, soja em grãos e tratores. E o Brasil importa da Tailândia borracha, máquinas elétricas e mecânicas e instrumentos médicos. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Tailândia foram estabelecidas há mais de 50 anos. As relações diplomáticas são estabelecidas, são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. É um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades Diplomáticas realizada em Viena. Representa um esforço bem sucedido na codificação do direito internacional relativo aos direitos e aos deveres dos estados na condução das suas relações. A convenção entrou em vigor em abril de 1964 e o Brasil aderiu à Convenção de Viena em 1965. A Embaixadora da República Democrática Federal da Etiópia, Sinknesh Ejigu. A Embaixadora da Etiópia entrega a carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. Então, além da Etiópia, já entregaram suas credenciais os embaixadores da Tailândia, do Japão, da Austrália, Cabo Verde, Jordânia, Nigéria, Paraguai, Turquia e Cuba. O embaixador dá início às suas funções quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. Esta é uma cerimônia tradicional que marca o começo oficial do serviço de um embaixador no Brasil. Nesta cerimônia, a presidenta Dilma recebe as credenciais, deseja boas-vindas aos novos embaixadores estrangeiros e os novos embaixadores apresentam a equipe que vai atuar com eles no Brasil. Até essa cerimônia, que é uma apresentação oficial, o embaixador não se considera como reconhecido oficialmente pelo país de acolhimento e, portanto, não pode agir nessa qualidade. Essas cartas credenciais são chamadas credenciais porque nelas se requer que o chefe de Estado do país que acolhe o novo embaixador conceda todo o crédito a tudo o que o embaixador manifeste ou expresse em nome do país que ele representa. Esses diplomatas têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país. A entrega das credenciais é uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena. Nesse momento, então, é a embaixadora da Etiópia, um país que fica no nordeste do continente africano, onde aproximadamente 80% da população sobrevive da agricultura. Nos últimos anos, Brasil e Etiópia reforçaram suas relações bilaterais com assinatura de acordos nas áreas de agricultura, educação, aviação, ciência e tecnologia. O embaixador da República da Armênia, Ashot Galoian. Agora, o embaixador da Armênia se apresenta, a presidenta Dilma Rousseff. Ele vai entregar, então, a carta credencial enviada pelo chefe de Estado do país dele. Nessa carta, o chefe de Estado de origem pede, então, que a presidenta Dilma Rousseff reconheça o novo embaixador que passa a atuar oficialmente no Brasil. Então, agora é o embaixador da Armênia, que é um país localizado na Ásia, mas por estar muito próximo da Europa, possui extensas relações sociopolíticas e culturais com os europeus. E apesar de terem relações comerciais consideradas iniciantes, Brasil e a Armênia começaram a implementar nos últimos anos um programa de cooperação técnica. Recentemente, este programa de cooperação tem se concentrado principalmente na área de defesa civil. Em 2002, a Armênia abriu o Consulado-Geral em São Paulo em função dos armenos que vivem aqui no Brasil. Em 2009, o Brasil inaugurou uma embaixada na Armênia. Nessa cerimônia, o embaixador entrega à presidenta Dilma Rousseff uma carta assinada pelo chefe de Estado de seu país, indicando quem será seu representante aqui no Brasil. Na prática, a entrega das cartas credenciais marca o início das atividades do embaixador no país que o recebe. Essa cerimônia é uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena. A Convenção de Viena que define as relações diplomáticas no plano de direito internacional. um documento de 1961, que entrou em vigor em 64 e que recebeu a adesão do Brasil em 65. É um tratado que representa um esforço bem sucedido na codificação do direito internacional relativo aos direitos e aos deveres dos Estados na condução de suas relações. Então, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a carta credencial do novo embaixador da Armênia, que passa a atuar aqui no Brasil. O embaixador da República da Bulgária, Valeriy Yotov. Agora, o novo embaixador da Bulgária se apresenta, a presidenta Dilma Rousseff, e vai entregar a sua carta credencial à presidenta. A Bulgária é um país da Europa Oriental e tem firmado com o Brasil, nos últimos anos, cooperação econômica e comercial. E um dos casos de avanço nas relações econômicas entre Brasil e a Bulgária ocorreu em 2012, quando a Bulgária encomendou nove aviões da Embraer. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu 66%, passando de 151 milhões de dólares para 252 milhões de dólares. As exportações brasileiras para a Bulgária são compostas, na maior parte, por produtos básicos, com destaque para o minério e o sulfeto de cobre. Máquinas mecânicas foram o principal grupo de produtos importados da Bulgária. Ao todo, 32 novos embaixadores estrangeiros, que passarão a representar seus países aqui no Brasil, estão entregando nesta cerimônia suas cartas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. Então, a partir deste ato, o embaixador assume oficialmente a sua função aqui no Brasil. Até agora, já entregaram suas credenciais os embaixadores de Cuba, Turquia, Paraguai, Nigéria, Jordânia, Cabo Verde, Austrália, Japão, Tailândia, Etiópia, Armênia e agora é a vez, então, do novo embaixador da Bulgária. Nesta cerimônia, a presidenta Dilma recebe as cartas e cumprimenta cada embaixador, desejando a eles boas-vindas ao Brasil. E o embaixador apresenta a sua equipe, a presidenta Dilma Rousseff. O embaixador da República do Chile, Raimi Gassmuri. Agora é a vez do embaixador do Chile se apresentar à presidenta Dilma Rousseff e entregar a sua carta credencial. O Chile, que fica na América do Sul e tem como capital Santiago, uma população de aproximadamente 17 milhões e meio de habitantes. um país que estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil em 1836. O Chile foi o 13º parceiro comercial brasileiro no ano passado e o intercâmbio comercial entre os dois países vem crescendo. entre 2009 e 2013, esse crescimento foi de 65,3%, passando de 5 bilhões para quase 9 bilhões de dólares, com o saldo da balança comercial favorável ao Brasil. O Brasil exporta para o Chile principalmente automóveis, máquinas, plástico e papel e importa do Chile principalmente cobre. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, esses novos embaixadores assumem suas funções no país a partir da entrega de suas credenciais. A presidenta Dilma Rousseff. A carta credencial é um documento enviado pelo chefe de estado do país, do embaixador, ao chefe de estado do país que o acolhe. E esse documento então é entregue pelo embaixador nessa cerimônia oficial de apresentação de credenciais, que geralmente ocorre pouco tempo após a chegada dele ao Brasil. A partir então desta cerimônia, o embaixador se considera reconhecido oficialmente pelo Brasil. A partir então dessas cartas que são chamadas de credenciais, porque nelas o chefe de estado do país de origem pede para que a presidenta Dilma reconheça oficialmente o novo embaixador. Lembrando que os embaixadores têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. Ao todo são 32 novos embaixadores que assumem oficialmente suas funções no Brasil, a partir então dessa, a partir desta cerimônia de entrega de credenciais. O embaixador do Estado da Líbia, Khaled Dahan. O embaixador da Líbia, neste momento, vai então entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff, a Líbia, que é um país africano, tem relações diplomáticas com o Brasil. E essas relações diplomáticas ganharam um grande impulso entre 2003 e 2011, porém, as operações das empresas brasileiras foram interrompidas com o início da guerra civil lá na Líbia. Por conta do início da guerra civil na Líbia, o país norte-africano tem dois governos e parlamentos, desde que um grupo de milícia tomou, em agosto, a capital, Trípoli, e criou o seu próprio gabinete e assembleia. Então, por conta disso, as relações comerciais vêm reduzindo significativamente com o Brasil, entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial reduziu em 76%, caindo aí de 1 bilhão 770 milhões de dólares para 423 milhões de dólares, em decorrência, então, da guerra civil na Líbia. Neste momento, o embaixador, o novo embaixador da Líbia, se apresenta, a presidenta Dilma Rousseff, ele apresenta também seus familiares e também a equipe que atuará com ele aqui no Brasil. Os novos embaixadores têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países e eles detêm plenos poderes para representar o seu país e, em geral, celebrar também tratados. Ao todo, são 32 novos embaixadores que passam a atuar aqui no Brasil e, oficialmente, a partir dessa cerimônia, eles são considerados, então, reconhecidos oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff. A embaixadora da República da Colômbia, Patrícia Santa Maria. A embaixadora da Colômbia se apresenta à presidenta Dilma Rousseff e vai entregar a sua carta credencial à Colômbia, que é um país que está no noroeste aqui da América do Sul, faz fronteira com o Brasil e tem a segunda maior população da América do Sul atrás somente do Brasil. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu em torno de 21% em 2011, em relação com o ano anterior e a Colômbia é o quinto maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Os principais produtos brasileiros que são exportados para a Colômbia são máquinas, automóveis, ferro e aço, produtos químicos, plásticos, cereais, borracha, açúcar e alumínio. E os principais produtos colombianos que o Brasil importa são combustíveis, plásticos, borracha, gorduras, ferro e aço, entre outros. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto, em Brasília, as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 32 países que servirão aqui no Brasil. E de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador ou embaixadora assume oficialmente suas funções a partir desta cerimônia de entrega de cartas credencial. Cartas credenciais. Até essa cerimônia, até essa apresentação à presidenta Dilma, o embaixador não se considera como reconhecido oficialmente pelo país que o acolhe e, portanto, não pode agir nessa qualidade. Nessa carta que é enviada pelo chefe de Estado do país de origem, o chefe de Estado, então, pede à presidenta Dilma que reconheça, que conceda todo o crédito a tudo que o embaixador manifeste ou expresse em nome do país que ele representa. Então, agora é a nova embaixadora da Colômbia que se apresenta à presidenta Dilma Rousseff e entrega a sua carta credencial. O embaixador da República Islâmica da Mauritânia, Abdal Banaji Kebd. O embaixador da Mauritânia se apresenta à presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, ele entrega a sua carta credencial para que seja reconhecido oficialmente pela presidenta. Ele que passa, então, a atuar, a representar a Mauritânia aqui no Brasil. A Mauritânia é um país que está localizado no noroeste da África. Brasil e Mauritânia assinaram em 2012 acordos em que o Brasil se comprometeu a cooperar tecnicamente nas áreas de agricultura e aquicultura. E foi criada também a Comissão Mista Brasil-Mauritânia e suspensa a obrigatoriedade de vistos diplomáticos oficiais e para atividades profissionais. entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial entre os dois países mais que dobrou, cresceu aí em torno de 150%, passando de 79 milhões de dólares para quase 200 milhões de dólares. E os principais produtos da pauta de exportações do Brasil para a Mauritânia são açúcar refinado e carne de frango. E o Brasil importa da Mauritânia, principalmente vestuários. Então, agora, o novo embaixador da Mauritânia passa a atuar a representar a Mauritânia aqui no Brasil. Se apresentou, então, a presidenta Dilma e entregou a sua carta credencial. O embaixador da República Democrática do Timor-Leste, Gregório José da Conceição Ferreira de Souza. Agora, o novo embaixador do Timor-Leste. Se apresenta, a presidenta Dilma, Timor-Leste, que está localizado no sudeste da Ásia. As relações entre Brasil e Timor-Leste não são apenas comerciais e econômicas, mas também históricas e culturais, uma vez que faziam parte do Império Colonial Português e compartilham o uso, então, da mesma língua, da língua portuguesa. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com o Timor-Leste dobrou, passando de um milhão e meio de dólares para quase três milhões de dólares. E o Brasil exporta para o Timor-Leste, principalmente produtos básicos, como carne de frango, além de produtos manufaturados, como preparações de carnes. Ferro e aço são os principais produtos que o Brasil compra do Timor-Leste. Neste momento, então, o novo embaixador do Timor-Leste apresenta a sua equipe e também seus familiares, a presidenta Dilma Rousseff. A partir dessa cerimônia, deste ato, ele, então, é considerado reconhecido oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff e pode, então, passar a atuar em nome de seu país aqui no Brasil. O embaixador da República da Estônia, Marto Tarmak. Essa é a cerimônia de entrega de credenciais, uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e agora, então, é a vez do novo embaixador da Estônia se apresentar à presidenta Dilma Rousseff e entregar a sua carta credencial para que seja oficialmente reconhecido pela presidenta, então, poderá passar a atuar como representante da Estônia aqui no Brasil. A Estônia, que é um país europeu, tem relações comerciais com o Brasil, o intercâmbio, as trocas comerciais entre o Brasil e a Estônia cresceram 112% entre 2009 e 2013, passando aí de 42 milhões e 400 mil dólares para quase 90 milhões de dólares. E o Brasil vende para a Estônia principalmente produtos manufaturados como máquinas elétricas, armas e munições, além de peles de animais e café. E o Brasil compra lá da Estônia máquinas elétricas, automóveis, instrumentos e aparelhos médicos. Então, agora o novo embaixador da Estônia passa, então, a ser reconhecido oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff. Ele, então, que tem a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses do seu país aqui no Brasil. Essa é uma cerimônia, uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena sobre Direitos, sobre Relações Diplomáticas, que é um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades Diplomáticas realizada em Viena. Representa um esforço na codificação do direito internacional relativo aos direitos e aos deveres dos países na condução das suas relações internacionais. O embaixador da República Federal da Alemanha, Dirk Brangelmann. Agora é a vez do embaixador da Alemanha. Ele se apresenta, neste momento, à presidenta Dilma Rousseff para, então, entregar a sua carta credencial à presidenta. As relações entre Brasil e Alemanha são antigas, visto que em 1824 teve início a colonização alemã no Brasil com a chegada de imigrantes ao Rio Grande do Sul. Em 1825, a Prússia reconheceu a independência do Brasil e em 1826 houve, então, a abertura do Consulado Brasileiro em Hamburgo, uma cidade da Alemanha. O Brasil interrompeu suas relações com a Alemanha durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, mas as relações diplomáticas entre os dois países foram restabelecidas na década de 50 com a construção da sede da Embaixada da Alemanha em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E no ano passado, o ano de 2013, foi o ano da Alemanha aqui no Brasil. Alemanha que ontem comemorou os 25 anos da queda do Muro de Berlim. É um país com uma localização estratégica no norte da Europa e com uma população de aproximadamente 81 milhões de habitantes. É o quarto parceiro comercial principal, quarto principal parceiro comercial do Brasil. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com a Alemanha cresceu 35%, passando aí de 16 bilhões de dólares para quase 22 bilhões de dólares. E o Brasil vende para a Alemanha principalmente minérios, café e farelo de soja e compra da Alemanha máquinas, automóveis e produtos farmacêuticos. Então, a Alemanha que é o quarto principal parceiro comercial do Brasil, o novo embaixador da Alemanha se apresenta, a presidenta Dilma Rousseff, ele já entregou a sua carta credencial e a partir desse ato, então, ele pode representar a Alemanha aqui no Brasil, pois está oficialmente reconhecido pela presidenta Dilma Rousseff. Nessa cerimônia são entregues as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 32 países. São novos embaixadores que passam a atuar aqui no Brasil. E é a partir deste ato que esses embaixadores assumem oficialmente suas funções aqui no Brasil. O embaixador da República da Sérvia, Vielko Lazic. Agora é o embaixador da Sérvia que entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. A Sérvia, que é um país localizado no sudeste da Europa, nos últimos três anos, Brasil e Sérvia têm analisado perspectivas de estreitar suas relações e firmaram uma cooperação técnica na área de defesa militar. Em 2012, Brasil e Sérvia firmaram um acordo que acabou com a necessidade de visto para que os cidadãos dos dois países visitem o outro para fins de turismo e também negócios. Essas são imagens, então, da cerimônia de entrega de credenciais no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. E são 32 novos embaixadores que passam a atuar no Brasil, passam a representar seus países aqui no Brasil. Nessa cerimônia, já entregaram as suas credenciais os embaixadores da Alemanha, Estônia, Timor-Leste, Mauritânia, Colômbia, Líbia, Chile, Bulgária, Armênia, Etiópia, Tailândia, Japão, Austrália, Cabo Verde, Jordânia, Nigéria, Paraguai, Turquia e Cuba. Então, neste momento, agora é o embaixador da Sérvia que entrega a sua carta credencial. Nessa cerimônia, então, que reconhece oficialmente esses novos embaixadores para que eles possam atuar a representar os seus países aqui no Brasil. Nessa cerimônia, a presidenta recebe as cartas, cumprimenta o embaixador, deseja boas-vindas ao país e o embaixador apresenta a equipe que vai atuar com ele aqui no Brasil. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. Segundo o Itamaraty, aproximadamente 140 embaixadores são acreditados junto ao governo brasileiro. O embaixador do Estado de Israel, Rida Mansur. O embaixador do Estado de Israel se apresenta à presidenta Dilma Rousseff, Israel, que é um país democrático localizado no Oriente Médio, é um importante centro de alta tecnologia mundial e com uma economia de mercado avançada. A economia israelense tem como foco o comércio internacional e o parque tecnológico. É um país que tem a maior proporção de engenheiros e cientistas per capita no mundo. Duas vezes a do Japão e a dos Estados Unidos. Brasil e o Estado de Israel estabeleceram relações diplomáticas em 1949. O Brasil possui uma embaixada em Tel Aviv e Israel possui embaixada aqui em Brasília. O Brasil é o maior parceiro comercial de Israel na América Latina e as relações comerciais entre os dois países se fortaleceram nos últimos anos. As exportações brasileiras para Israel são compostas principalmente por produtos como trigo, milho, carnes, além de açúcar refinado, suco de laranja e cana de açúcar. E o Brasil compra de Israel principalmente adubo e componentes para aviões e helicópteros. Neste momento, então, o novo embaixador de Israel se apresenta à presidenta Dilma Rousseff e, a partir deste ato, ele é considerado reconhecido oficialmente pela presidenta para que possa negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. Até essa apresentação, o embaixador não se considera como reconhecido oficialmente pelo país que o acolhe e, portanto, não pode agir nessa condição. Então, com a entrega dessas cartas, que são chamadas credenciais, o chefe de Estado do país de origem solicita que a presidenta Dilma conceda todo o crédito a tudo que o embaixador manifeste ou expresse em nome do país que ele representa. E agora, então, o novo embaixador de Israel apresenta a sua equipe, a presidenta Dilma Rousseff, a equipe que passará a atuar com ele aqui no Brasil. O embaixador da Irlanda, Brian Glenn Agora é o embaixador da Irlanda que entrega a carta credencial à presidenta Dilma Irlanda, que é um país europeu nos últimos anos o Brasil e Irlanda vêm analisando perspectivas de aumento do comércio Aeronaves com motor a jato, bauxita, extratos de soja e materiais vegetais corresponde à maior parte dos produtos que a Irlanda compra do Brasil. E, por outro lado, produtos médicos e unidades de disco magnético são os produtos que o Brasil mais compra da Irlanda. Então, os dois países, nos últimos anos, vêm analisando uma perspectiva para o aumento do comércio O aumento, então, dessas relações comerciais As relações diplomáticas entre os países são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 um tratado que foi adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades Diplomáticas realizada em Viena e é um esforço aí da codificação do direito internacional relativo aos direitos e também aos deveres dos países nas suas relações Então, essa entrega das credenciais é uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena Então, nessa solenidade o embaixador entrega à presidenta Dilma Rousseff a carta assinada pelo presidente de seu país indicando quem será o seu representante no Brasil Na prática a entrega dessas cartas credenciais marca o início das atividades do embaixador no país que o recebe O embaixador do Reino dos Países Baixos Joanes Petros Maria Peters Agora é a vez do novo embaixador dos Países Baixos Países Baixos é o nome oficial mas o país é mais conhecido mundialmente como Holanda um país que fica ali no oeste da Europa e foi o quinto principal parceiro comercial do Brasil no ano passado O intercâmbio comercial entre Brasil e Holanda dobrou entre 2009 e 2013 passando aí de 9 bilhões de dólares para quase 20 bilhões de dólares As exportações brasileiras para os países baixos são compostas em sua maior parte por produtos manufaturados com destaque para plataformas de perfuração e exploração de petróleo Em seguida estão produtos básicos como óleos brutos de petróleo farelo de soja minério de ferro além de pastas de madeira esses são os principais produtos que o Brasil vende então para a Holanda e os combustíveis e máquinas mecânicas são os principais produtos que o Brasil importa da Holanda Holanda como é conhecido mundialmente mas o nome oficial Países Baixos O embaixador da República de Chipre Stavrakis Loisidis Agora é o novo embaixador do Chipre Ele nesse momento entrega sua credencial à presidenta Dilma Rousseff O Chipre que é uma ilha localizada na Europa mas por estar muito perto da Ásia e da África o país possui vestígios aí e uma população multiétnica As principais atividades econômicas da ilha são o turismo a exportação de vestuário e de artesanato e também a marinha mercante Bordados, cerâmica e trabalhos em cobre são as principais especialidades do artesanato tradicional do Chipre A República do Chipre obteve a independência da Grã-Bretanha em 1960 mas desde a década de 70 a ilha está dividida após a invasão da Turquia e apesar de vários esforços para reunificar o país o Chipre continua dividido até hoje Agora é a vez do novo embaixador da Finlândia Brasil e Finlândia tem relações diplomáticas desde 1929 Além da embaixada aqui em Brasília a Finlândia tem dois consulados gerais no Rio de Janeiro e também em São Paulo e oito cónsules honorários Os dois países têm cooperação nas áreas de política, economia, cultura assim como ciência e tecnologia Ao longo dos últimos anos Brasil e Finlândia têm se esforçado para aumentar as relações diplomáticas ao longo desses últimos anos vários ministros da Finlândia têm realizado visitas ao Brasil Em 2012, por exemplo o primeiro ministro da Finlândia esteve no Brasil acompanhado de uma delegação governamental e empresarial e na ocasião os dois países estabeleceram como prioridade intensificar a cooperação científica, tecnológica e a educação básica e superior principalmente com o programa Ciências Sem Fronteiras que oferece bolsas para brasileiros estudarem em universidades do exterior De 2008 a 2012 o intercâmbio comercial entre Brasil e Finlândia cresceu 24% passando de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para quase 1 bilhão e meio de dólares O Brasil vende para a Finlândia principalmente de minérios de níquel, café e cana-de-açúcar e compra da Finlândia vários tipos de produto entre os quais se destacam máquinas para o processamento de celulose derivados de petróleo e papel Então nessa cerimônia 32 novos embaixadores entregam as suas cartas credenciais à presidenta Dilma Rousseff e a partir de agora então são considerados reconhecidos oficialmente pelo governo brasileiro para que possam atuar em nome de seus países aqui no Brasil Nessa cerimônia além de receber a carta credencial dos novos embaixadores a presidenta deseja boas-vindas a eles ao Brasil O embaixador do reino da Suécia Perorn Youngborn O novo embaixador da Suécia se apresenta neste momento a presidenta Dilma Rousseff entrega sua credencial para que seja reconhecido oficialmente esses embaixadores que tem a tarefa de negociar informar e representar os seus países aqui no Brasil A Suécia que é um país europeu rico em recursos naturais uma população de cerca de 10 milhões de habitantes e são antigas as relações diplomáticas entre Brasil e Suécia foram estabelecidas em 1826 e também foram reforçadas em 1890 com a chegada do primeiro contingente de imigrantes suecos ao Brasil e com a gradual aproximação entre as duas nações na área econômico comercial O dinamismo das relações entre Brasil e Suécia é vinculado a diversos fatores entre eles o fato de a Suécia ser o maior consumidor do etanol brasileiro na União Europeia e importante aliado nos esforços para a criação de um mercado internacional de biocombustíveis e para a liberalização do comércio do produto E diante desse interesse comum em promover o emprego de biocombustíveis e desenvolver o mercado internacional do etanol Brasil e Suécia concluíram em 2007 um memorando de entendimento sobre cooperação na área de bioenergia incluindo biocombustíveis Esse memorando está em vigor desde 2009 As exportações brasileiras para a Suécia são compostas em sua maior parte por produtos básicos como café e minérios de ferro Máquinas mecânicas e automóveis são os produtos que o Brasil mais compra da Suécia O embaixador do reino da Dinamarca Kim Christensen O embaixador da Dinamarca vai entregar agora a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff A carta que é um documento assinado pelo chefe de estado do país de origem que indica a classe do chefe da missão diplomática e pede para que ele seja reconhecido oficialmente A Dinamarca que é um dos países mais prósperos do mundo O processo de desenvolvimento econômico da Dinamarca está baseado na iniciativa privada e na criação pelo governo de um ambiente regulatório favorável aos negócios E devido à escassez de recursos naturais o país recorre ao mercado internacional para obter os insumos e outros produtos necessários às indústrias E essas trocas comerciais essas relações comerciais entre o Brasil e Dinamarca tem mostrado um grande dinamismo nos últimos anos praticamente dobrou entre 2009 e 2013 passou aí de 609 milhões de dólares para 1 bilhão 370 milhões de dólares O Brasil vende para a Dinamarca principalmente produtos farmacêuticos farelo de soja madeira café em grão e os remédios máquinas mecânicas e elétricas e produtos para indústrias químicas são os produtos que o Brasil mais compra da Dinamarca Esta é uma cerimônia uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena sobre relações diplomáticas que define aí os direitos e deveres das nações nas suas relações internacionais e nessa cerimônia são 32 novos embaixadores que passam a atuar no Brasil passam a representar os seus países de origem aqui no Brasil o professor da República Popular de Bangladesh Mohamed Miharum Kais. Agora é o novo embaixador de Bangladesh. Ele se apresenta a presidenta de Marcos Sef e vai entregar a sua credencial. Bangladesh, que é um país que fica no sul da Ásia. Uma população de cerca de 156 milhões de habitantes. E as relações comerciais entre Brasil e Bangladesh cresceram quase 54% entre 2009 e 2013. Passaram de quase 700 milhões de dólares para 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O Brasil vende para Bangladesh principalmente cana de açúcar, açúcar refinado e óleo de soja e compra na maior parte vestuários. A presidenta Dilma Rousseff, nesta cerimônia de entrega de cartas credenciais, reconhece oficialmente 32 novos embaixadores estrangeiros que passam a atuar aqui no Brasil. São os embaixadores de Cuba, Turquia, Paraguai, Nigéria, Jordânia, Cabo Verde, Austrália, Japão, Tailândia, Etiópia, Armênia, Bulgária, Chile, Líbia, Colômbia, Mauritânia, Timor-Leste, Estônia, Alemanha, Sérvia, Sérvia, Israel, Irlanda, Holanda, Chipre, Finlândia, Suécia, Dinamarca e agora é a vez de Bangladesh. Além desses países também ainda vão entregar suas credenciais nessa cerimônia os novos embaixadores da Mongólia, Malásia, Hungria e Índia. Essa é uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena sobre Direitos sobre Relações Diplomáticas, uma cerimônia em que o embaixador entrega à presidenta Dilma Rousseff uma carta assinada pelo chefe de Estado de seu país pedindo para que ele seja reconhecido. O chefe de Estado então do país de origem indica o novo embaixador que será o seu representante aqui no Brasil. Então na prática a entrega dessas credenciais marca o início das atividades do novo embaixador no país que o recebe. Até que seja apresentado a presidenta Dilma Rousseff, esses novos embaixadores não são considerados reconhecidos oficialmente pelo Brasil e portanto eles não poderiam agir nessa qualidade. Então só a partir de agora que eles passam a poder representar os seus países. A partir então desse ato da entrega das cartas que são chamadas de credenciais, porque nelas o chefe de Estado do país de origem pede para que a presidenta Dilma conceda todo o crédito a tudo que o embaixador manifeste ou expresse em nome do país que ele representa. O embaixador da República da Índia, Sunil Kumar Lall. Agora são os últimos embaixadores a entregar as suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. Neste momento é a vez do embaixador da Índia. É um país localizado na Ásia, o segundo país mais populoso do mundo e o sétimo maior em área geográfica. As relações diplomáticas entre Brasil e Índia foram estabelecidas em 1948. A Embaixada da Índia no Brasil foi inaugurada em 1948 no Rio de Janeiro e mudou-se para Brasília em 1971. São dois países geograficamente extensos, com diversidades culturais, com governos democráticos e população multiétnica. A Índia foi o décimo segundo parceiro comercial do Brasil no ano passado. E o comércio entre os dois países vem crescendo nos últimos anos. Aumentou em quase 70% entre 2009 e 2013, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. E essas trocas comerciais passaram então de 5 bilhões e 600 milhões de dólares para quase 9 bilhões e meio de dólares. E o Brasil vende para a Índia principalmente produtos como óleo bruto de petróleo e minério de ferro. E compra da Índia principalmente óleo diesel, produtos químicos, máquinas mecânicas, automóveis e produtos farmacêuticos. O novo embaixador da Índia então conversa com a presidenta Dilma Rousseff e neste momento entrega a sua credencial, a sua carta credencial à presidenta Dilma, que deseja boas-vindas ao novo embaixador ao Brasil. E ele agora então apresenta a equipe que vai atuar com ele aqui no Brasil. O embaixador dá início às suas funções quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. Essa é uma cerimônia tradicional que marca então o começo oficial do serviço do novo embaixador no Brasil. Fechado. O embaixador da República da Hungria, Norbert Konkoy. O embaixador da Hungria se apresenta à presidenta Dilma Rousseff para entregar a sua carta credencial. Brasil e Hungria tem relações desde o fim do século XIX. Em 1873 o Brasil abriu consulado na capital Budapeste, a capital da Hungria. E em 1925 o Brasil abriu missão diplomática permanente com o governo húngaro. As relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas em 1927, porém foram interrompidas durante a segunda guerra mundial e restabelecidas nos anos 60, na década de 60. A partir daí então as relações entre Brasil e Hungria vêm sendo fortalecidas. O Brasil vende para a Hungria na maior parte produtos manufaturados e semifaturados como pele de animais, máquinas mecânicas, pasta de madeira, fumo, sementes de grãos, entre outros. E o Brasil compra da Hungria principalmente máquinas mecânicas, elétricas, automóveis, produtos químicos, orgânicos e farmacêuticos. São 32 novos embaixadores que nessa cerimônia estão sendo reconhecidos oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia, lembrando que a cerimônia de credenciais, de emprega dessas credenciais, é uma formalidade estabelecida pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, um tratado que foi adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades Diplomáticas, realizada em Viena, e que representam um esforço bem sucedido na codificação do direito internacional relativo aos direitos e aos deveres dos países nas suas relações internacionais. A Convenção de Viena entrou em vigor em 64 e o Brasil aderiu à Convenção em 1965. Então, segundo a Convenção de Viena, esses diplomatas precisam entregar as suas cartas credenciais para que sejam reconhecidos oficialmente e para que possam começar a representar os seus países no país que o acolhe. O embaixador, então, dá início às suas funções a partir dessa cerimônia de entrega de credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. O embaixador da Malásia, Rahimi Rahum. Agora é o penúltimo embaixador a se apresentar, a presidenta Dilma Rousseff, o embaixador da Malásia, um país que fica no sudeste da Ásia, um país tropical, com uma população de aproximadamente 28 milhões de habitantes. A Malásia que se transformou em uma economia baseada em commodities. E passou, então, dessa economia baseada em commodities para uma economia avançada, orientada às exportações. E devido também a sua localização estratégica, infraestrutura desenvolvida, força de trabalho produtiva e diversos outros fatores, a Malásia proporciona um ambiente de negócios promissor. O comércio total entre Brasil e Malásia na última década vem crescendo a uma média de 14% ao ano. E atualmente os principais produtos brasileiros exportados para a Malásia são minério de ferro, cana de açúcar, milho, carros e folhas de tabaco. E o Brasil compra lá da Malásia maquinários, eletrodomésticos, peças de metal, aeronaves, entre outros produtos. Em 2010, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil realizou uma missão comercial à Malásia para promover, então, novas perspectivas comerciais entre os dois países. A Embaixadora da Mongólia, Sossorma Shulun Batar. Agora é a última embaixadora a entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff, de um total de 32 novos embaixadores que passam a atuar aqui no Brasil. É a vez, então, da nova embaixadora da Mongólia. Ela entrega a carta credencial à presidenta Dilma Rousseff para que seja reconhecida oficialmente, para que possa começar a representar a Mongólia aqui no Brasil. A Mongólia é um país da Ásia Oriental, fica ali entre a China e a Rússia, um país que possui reservas importantes de cobre, níquel e zinco, uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então, a Embaixadora da Mongólia entrega a sua carta credencial, um total de 32 novos embaixadores que passam a trabalhar, a atuar aqui no Brasil. E, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador ou embaixadora assume oficialmente suas funções a partir da entrega das suas credenciais. Que é um documento assinado pelo chefe de Estado de origem, que pede para que a presidenta Dilma reconheça oficialmente o novo embaixador. Nessa cerimônia, então, a presidenta Dilma Rousseff deseja também, recebe as cartas credenciais, deseja boas-vindas aos novos embaixadores. E ela também é apresentada à equipe que vai atuar com esses novos embaixadores. É uma solenidade que costuma ser um espetáculo de cores e também um exemplo da diversidade cultural devido ao uso por alguns diplomatas de trajes tradicionais. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais dos novos embaixadores de 32 países à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia oficializa a atuação no Brasil dos novos embaixadores que são responsáveis por representar, negociar e informar o seu país do que acontece no exterior. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.